Guia Nosso Processo Todo Mundo Ligado! Guia Toyota Essa é a Prefeitura de Toyota Vamos entrar para pegar algumas informações Temos o Balcão de Informação dos Intérpretes No sentido de diminuir, de proporcionar o máximo possível de informações para os estrangeiros Nós temos, por exemplo, o sistema de mensagens emergenciais Os moradores que fizerem o cadastro podem receber informações sobre alertas, boletins meteorológicos Alertas de emergência, quando ocorre um terremoto, por exemplo A Prefeitura envia mensagens para os moradores dos bairros que podem ser afetados Fora isso, aqui em Toyota nós temos uma grande biblioteca em frente à estação E a biblioteca de Toyota possui um grande acervo de material em português e espanhol e inglês Os moradores que têm interesse em ler livros, revistas, inclusive jornais Podem utilizar as instalações da biblioteca gratuitamente O Quartel General do Corpo de Bombeiros de Toyota possui o Centro Educacional de Prevenção a Desastres Dentro do Centro há vários simuladores de terremotos, de tufões As pessoas podem treinar a usar mangueiras de incêndio e extintores E como fugir na fumaça, entre outras várias atividades Em Toyota tem um total de 424 mil moradores Dos quais 15 mil são estrangeiros Desses 15 mil estrangeiros, a maior parte é de brasileiros, 5.500 E depois vem os peruanos com 699 Então, além de todas as informações, a gente tem essa repartição aqui Que está escrita em português, né? Setor de Informações Administrativas É inglês, japonês e português E temos o Guia de Toyota O Guia de Toyota é completo, que é muito útil para tirar todas as dúvidas Ou para quem quer conhecer melhor o sistema da cidade de Toyota Você que trabalha muito E está com dores fortes no corpo Fibromialgia Bursite no ombro Dores nas costas, pernas e etc Precisa conhecer a clínica Acupuntura Kido Venha fazer um tratamento com o Sensei Kido Ele faz o diagnóstico e aplica o tratamento de Acupuntura ou Moshi E tem convênio com o Seguro de Saúde Ok A clínica fica no centro em Takiochou 4, Chomei 15 E o telefone da clínica é 0565-33-3003 Cuide de sua saúde e faça uma visita à clínica de Acupuntura Kido Agora vamos conferir o estádio Além de ser bonito, é um marco na cidade de Toyota Aqui é onde acontece a maioria dos jogos da cidade de Toyota E alguns eventos Temos uma piscina no primeiro andar, aquecida para quem gosta de nadar E aqui no lado de fora do estádio, em volta, o pessoal costuma vir fazer caminhada Mas esse é o Cooper, né? É um lugar de passeio, de lazer mesmo, né? E ao lado temos esse lindo parque aqui Para as crianças virem brincar e passar o dia E algumas famílias vêm fazer piquenique também E no quarto andar, temos o restaurante Vê do Rosso Que funciona das 11h às 3h Com uma deliciosa comida E como ele fica no quarto andar Você tem uma vista panorâmica da cidade Ou nos fundos, que dá para você ver o estádio de futebol por dentro Vamos dar uma subida e ver o sussumê O prato recomendado do chefe E vamos dar uma experimentada para ver se realmente é gostoso Esse é o menu que o chefe recomenda O sussumê, né? Como vocês podem ver, não é caro Ele sai R$ 1.190 Essa semana é carne de porco Toda semana muda, né? Na próxima semana vai ser carne de vaca, né? E na outra, carne de frango Só a carne muda, né? É muito delicioso Precisa vir aqui e apreciar essa linda vista Da cidade de cima do restaurante Que fica no quarto andar Esse daqui é o chefe do Verde Rosso Que vai fazer o prato que eu pedi agora, né? Que é o sussumê O nome é? Torii, né? Que é o sussumê? O sussumê é O sussumê O sussumê O sussumê Se inscreva no canal. Olha, está chegando a refeição que o chefe preparou. Acompanha a sopa, salada e pão, né? O pão é opcional. Você pode pedir tanto pão ou arroz. Você escolhe na hora do pedido. E a sobremesa. E no nosso pedido, já tem o drink bar incluído, né? Temos duço, suco de laranja, café, chá, que você pode tomar à vontade. Vamos preparar para comer essa deliciosa comida. Hum, delicioso. A sopa é deliciosa, hein? Além dessa deliciosa refeição, você tem essa vista linda da cidade de Toyota. Então, depois de ter feito essa bela refeição, Vamos tomar um cafezinho. Não deixe de vir aqui e conhecer o restaurante verde Rosso, que fica no quarto andar do estádio. Com esse amplo estacionamento, com três horas gratuitas de estacionamento. Ou você vem fazer sua caminhada aqui em volta do estádio. Sou o pastor Cid Carneiro, da Missão Apoio Toyota. Há 20 anos, nossa igreja participa do processo de renovação da cidade. E ao longo destes anos, temos visto centenas de vidas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Crise conjugal, problemas na família, delinquedos de mil, depressão. Tudo isso tem resposta na pessoa do Senhor, Jesus Cristo. Estão localizados aqui bem perto de você, próximo ao estádio de Toyota, em Inteira B. Venha e queremos ter você com muito amor na comunhão de Jesus. Seja bem-vindo no nome do Senhor. Esse daqui é o Sky Hall. E como vocês podem ver, o estacionamento do Sky Hall é amplo e não paga. É gratuito, né? Aqui é onde temos a parte de lazer, esporte. E aqui, como vocês podem ver, temos as quadras de basquete, vôlei, futebol de salão. São quatro quadras que temos aqui. Essas quadras são alugadas. É só você vir aqui na recepção e pegar a tabela de preço de quanto você paga a hora e marcar o dia e o horário que você quer. Não é caro. Venha conferir a tabela de preço. E o Sky Hall não é só o lugar que tem as quadras. E aqui é onde acontece a maior parte dos eventos da cidade. E aqui no segundo andar do Sky Hall tem esse corredor fechado que dá a volta inteira no Sky Hall para você poder vir fazer caminhada ou cooper, né? Vem muitos japoneses aqui fazer e até estrangeiros. Porque é de graça, né? É só você entrar e utilizar o segundo andar para fazer seu cup e sua caminhada. Temos também a parte de pingue-pongue. E aqui temos a academia. Uma academia boa e barata. Porque você paga somente 300 ien quando utiliza. E agora a academia passou por uma reforma. E está com equipamentos de última geração. Venha conferir. Por apenas 300 ien você tem a melhor academia da cidade. E do lado temos um salão de aeróbica ou dança ou yoga. Também você pode alugar esse salão. Tem brasileiros que alugam para dar aula de capoeira. E aqui na recepção você adquire o formulário para alugar o salão ou a esquadra. Sky Hall DVD Cursos Os melhores cursos em DVD das melhores escolas brasileiras no Japão. Adquira já e aumente seus conhecimentos. Este é o condomínio residencial Home Dante. O Home Dante foi construído em 1975 para os funcionários do grupo Toyota. Agora abriga cerca de 9 mil habitantes. Sendo cerca de 3 mil e poucos são brasileiros. Por isso as placas de sinalizações são escritas em japonês e português. Não apenas brasileiro como os peruanos, filipinos, chineses, indonésias e outros. Residem aqui no residencial. Mas a maior parte mesmo são os brasileiros. Por isso dentro do Home temos vários tipos de comércio brasileiro. Como o mercado, cabeleireiro, academia. Mas não só dentro do Home como em volta, perto do Home. Encontramos vários tipos de comércios brasileiros também. Em destaque temos a loja Caia na Moda. Tomando conta de seu corpo com o melhor da moda feminina e masculina. Para mulheres e homens exigentes. Com roupas, calçados, acessórios, cosméticos em geral. Para renovar seu guarda-roupa. Com preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conferir a perfumaria brasileira e os perfumes importados das melhores marcas. Pois o perfume anuncia a chegada de uma linda pessoa. Então, você que mora em Toyota, não deixe de conhecer a loja Caia na Moda. Que fica aqui no Home, no terceiro andar. E o telefone é 0565-43-3701. E aqui no segundo andar temos o supermercado Foxmart. Um supermercado amplo, com comidas japonesas, brasileiras e peruanas. E o telefone de contato é 0565-43-3015. Estamos aqui agora no Museu de Toyota. Toyota Kaikan Museu. Mas de museu não tem nada. Vocês vão conferir agora. Aqui são todos os lançamentos da marca Toyota. E a tecnologia deste ano, né? Vamos conferir o Museu de Toyota. E para quem não conhece e mora aqui em região, venha conhecer. Pois a entrada é de graça. Não paga nada. E você vai conhecer todas as tecnologias da Toyota. Você não apenas conhece todos os modelos e os lançamentos da Toyota. Como você pode abrir, como vocês estão vendo. E ver. Entrar, sentar e fuçar esses carros. Não é só mexer. É fuçar mesmo. Você pode fazer o que você quiser. Muito 10. E esse é o Prius novo. Vamos fuçar ele também. Muito show de bola esse Prius novo, hein? Veja o câmbio dele. Como que é esse novo. E não podemos deixar de mostrar o Lan Cruz. Sua, né? Todinho de couro esse daqui, hein? Muito bonito mesmo, hein? Lan Cruz. Que carrão, hein? Uau. Que beleza de carro, hein? Isso que é carro, hein? Vamos conhecer o Lexus. Que carrão, hein? Ele tem um câmbio aqui. E tem um câmbio aqui em cima também, no rolante. Igual de Fórmula 1. Olha a velocidade que ele alcança. Chegou aí, né? Então, você quer conhecer o carro da Toyota por dentro? Vem até aqui e veja. O carro cortado ao meio, para você ver como que é o carro realmente por dentro. Não só o carro cortado ao meio, como o carro sem o sachis, para ver o motor. E também para ver o motor funcionando. Há vários estandes aqui, para a gente ver e apreciar. Esse é o tanque de hidrogênio. Aqui é a parte do motor do carro. Acabamos de mostrar o Museu da Tecnologia. Venha conhecer e faça uma visita. É totalmente grátis. Vamos para outro local. Fui. Agora estamos no Kuragaike Museu. Que fica do lado do parque, para quem não conhece, né? O parque de Kuragaike. O Museu do Kuragaike fala sobre a história do automóvel Toyota. Desde o surgimento até agora. Então, para quem gosta da marca Toyota, visitar esse museu seria da hora. E vamos conhecer esse museu. Temos os carros novos e velhos. E aqui a entrada é de graça, para quem quiser vir conhecer e com um estacionamento amplo. Essa é a entrada do Kuragaike Park. Para quem não conhece aqui de Toyota ou mora perto, venha conhecer. É um lindo parque amplo, cheio de montanhas, para você fazer caminhada, para quem gosta de fazer caminhada. Do lado temos o zoológico, que é gratuito, pedalinho. Vamos passear um pouquinho agora e fazer uma caminhada aqui no Kuragaike Park. Aqui no topo desse parque podemos ter essa linda visão do parque e ver toda a cidade de Toyota, né? E do lado de cá temos essa linda visão das montanhas. Essa é a entrada do zoológico. O zoológico é pequeno e é bom que a entrada é gratuita, né? Não paga nada. Mas é um lugar agradável e com alguns animais para as crianças se divertirem e passearem. Estamos agora em Asuke, uma vila tradicional de Toyota que mantém seus costumes. Essa daqui é a vila Asuke, que tem o parque e várias atrações e templos antigos. É uma vila bem antiga e tradicional de Toyota. Vamos conhecer essa vila. E no período de 11 de fevereiro até 12 de março acontece o festival Chuma Asuke. Esse festival acontece todos os anos nessa data. É um Matsuri das bonecas. São bonecas tradicionais que eles colocam dentro das lojas e até fora das lojas e dentro de casa. Que você pode entrar e apreciar. Muitos japoneses vêm passear aqui para ver as bonecas tradicionais e tirar fotos. Além de ser uma tradição, o pessoal vem aqui para apreciar a culinária japonesa de Asuke, né? Com várias variedades que você encontra aqui em Asuke. E você pode ver que é tão tradicional as bonecas de Asuke que até a televisão japonesa está lá atrás filmando para mostrar na televisão. E logo que você entra, você já pode, você recebe um profeta de toda a rua do vilarejo que tem as bonecas para você apreciar. Agora estamos visitando Curanque. Curanque é um dos lugares mais bonitos da região de Aitiquém, que fica aqui em Asuke. Como vocês podem ver, essa montanha e esse riacho, o pessoal vem aproveitar o dia ensolarado para fazer um churrasco, um piquenique e no verão até entrar no rio. Mas, na verdade, aqui entre outubro e dezembro é a época mais bonita das montanhas, que fica aquelas cores floridas, vermelho, amarelo. Aqui é o estacionamento, como vocês podem ver. É R$ 500,00 em Guaracuém para parar o carro. E aí tem as montanhas para subir, tem escada, tem caminho. Dá para fazer bastante caminhada, fora o riacho, né? Vamos andar um pouquinho para conhecer as trilhas que tem por aqui. Mas mesmo fora da temporada, você pode ver que esse local é muito bonito. E há vários pontos, como esse, que tem o guia falando dos locais bonitos para você visitar. Tanto está escrito em japonês como em inglês. Ó, e aqui está escrito que a gente tem acesso à internet de graça. Agora estamos chegando no Terá, no topo da montanha. Para quem gosta de montanha, riacho, aqui é um bom lugar para passear, realmente. E não só passear, como tirar lindas fotos. Aqui é o local do blueberry. Esse local do blueberry chama-se Shinoyama Backpack. Você paga milão. Aqui é o seu alcanço. Obrigado. Para entrar e comer à vontade, né? Então vamos conhecer o local para comer blueberry, né? Direto do pé. A moça da recepção falou que tem quatro tipos de blueberry. Que é para experimentar e comer e ver os sabores diferentes. Na entrada de cada pé, você vê o nome dos blueberry. São vários tipos que tem, né? Daí o sabor modifica um pouco, né? Esse daqui é o ko-bi-ro. Nós temos o u-dat-do. Esse daqui é o ro-mu-bero. E esse daqui é o di-fuburo. Então como vocês podem ver, são vários tipos de blueberry. Você paga mil yen, cem yen, né? Mil, para experimentar vários sabores e comer. E a moça falou que é bom colocar na mão, como vocês estão vendo, esse pretinho é um, esse outro grande é outro. Ela falou para colocar vários na mão de cada tipo e comer ao mesmo tempo, que fica bem mais gostoso. O Shimoyama Baku Baku fica em Wagochou Tanishiki 245 e o telefone para contato é 0565911255 e confira o site para quem entende japonês, é lógico. O site é szken.cojp e se você gosta de Bluebelly, venha desfrutar. Estamos aqui no Green Café, é uma cafeteria japonesa, para mostrar o Moningo, o café da manhã de uma cafeteria japonesa. Vamos entrar, conhecer o estabelecimento e acompanhar o Moningo. O Moningo, vocês sabem, é uma refeição até as 11 da manhã que tem na cafeteria, que você paga só o drink. O lanche, você não paga, né? E cada cafeteria tem seu lanche diferente, né? Um tosto, um ovo, uma sobremesa, uma salada. Depende da cafeteria, você vai ter um tipo de lanche. Mas você só paga o café. Vamos conhecer essa cafeteria, Green Café? Moningo, ah? Estou te convidou? É. Então, eu fiz o pedido do Moningo. Estão preparando o Moningo. Então, vamos conhecer o Moningo dessa cafeteria, né? Então, esse é o pedido do nosso Moningo. Você paga o café. O café sai R$ 600,00 e você paga apenas o café. Ele vem acompanhado de um tosto, um ovo. Eles falaram que o ovo não é um ovo normal, é um ovo assim que o japonês usa mais para a refeição. Umas frutas e um tipo de gelatina de leite, né? Então, vamos saborear esse Moningo. Esse é o Moningo do Green Café, que fica aqui em Toyota. Vamos deixar aí embaixo o endereço, o telefone e o mapa para quem gosta de tomar um café fora de casa para poder vim conhecer. Boa tarde, meu nome é Sokin. Bem-vindos ao restaurante Machu Picchu. Nos invito a entrar. Boa tarde. Nos encontramos em pleno centro da cidade de Toyota, cerca da estação de Toyota Shishin, Toyota. Nos telefones para reservas ou buffet, temos o 080-5127-275898 e a página por Facebook, Perú, Japão. Te esperamos de martes a viernes, de 6 da tarde a 10 da noite, e sábado e domingo, desde o mediodía até as 10 da noite. Contamos com uma amplia variedade de platos a la carta e podes chamar por telefone para fazer alguma reserva. Hacemos buffet para empresas e reuniones especiales. Nos acompanham todos os dias, durante os fins de semana, muitas pessoas que vêm de diferentes lugares. Brasileiros, peruanos, japoneses. Nossas companheiras que vêm hoje desde Iwakura, como o dia de hoje, que é a sua primeira vez. Sim, é a minha primeira vez. E eu vim porque Katia me disse que aqui era muito rico, que o ambiente era agradável, que o atendimento era estupendo. Então, nos animamos a vir com Roberta. A Roberta gosta da comida peruana também. Não deixe de fazer a reserva. Chámanos ao 080-5127-5898. Te esperamos. Muito obrigada. Comida brasileira, deliciosa e saborosa. Você só encontra aqui no Cabana Kibentó, que fica no Rino de Chó, 2-10-2. E o telefone do restaurante e para contatos para a festa é 0565-47-0881. Vamos conhecer por dentro esse lindo restaurante. E não deixe de saborear as deliciosas refeições do Cabana Kibentó. E no fundo temos um espaço para festas ou eventos com churrasqueira e um salão. Ligue-se já e faça a sua reserva. Olá, que tal? Como estão? Nos encontramos na polleria, o chai de polleria. Nos esperamos todos os fins de semana para que possam desfrutar das especialidades da casa. Nossas especialidades são o pollo à abraça e o chancho à caja china. Como sempre, está riquíssimo. Nos encontramos ubicados na cidade de Toyota, Casué-Chó, Yayama-Chó. E, bueno, nos esperamos com muito carinho. Serão todos muito bem-vindos. Para todas as pessoas que quiserem alquilar o local, entrem em contato com nós ao 090-743-17531. Llámenos também para levar o eventos a suas fábricas ou para repartir aqui na cidade de Toyota. Comuníquense com nós e nos estaremos esperando. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto